Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na santa paz, nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Hoje eu estou aqui em Belém, na capital, na avenida Almirante Barroso. Essa avenida, ela leva, começa no entroncamento, na divisa de Ananindeua com Belém. E vai terminar lá em São Brás, no bairro São Brás, que é praticamente bem, quase perto do centro da capital. Hoje eu estou aqui no Bosque, tá vendo aqui? Esse aqui é o Bosque Rodrigues Alves. Deixa eu ver aqui direito aqui, ó. É Prefeitura Municipal de Belém. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bosque Rodrigues Alves, Jardim Gotânico da Amazônia. Não sei se hoje tem visitação, se não tem. Vou dar uma hora a ver se tem. Se vier, eu vou entrar. Essa é uma das entradas. Vou perguntar aqui primeiro, ver se tem, se está funcionando. Não sei se está funcionando. Deixa eu ver aqui, peraí. Ai, que bom. Tá aberto para visitação. Que legal. Bora vir aqui, já começando aqui. Olha esse orelhão, como é que é. Olha esse orelhão, caramba. Deixa eu ligar aqui para fácil, mas rapidinho. Peraí, aguenta aí. Oi, amor. Tudo bem? Pô, atendeu rápido, hein? Caramba. É, estou aqui em Belém, estou aqui na capital. Estou aqui no Bosque Rodrigues Alves. Tá bom, vamos fazer uma visita. Tá bom. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Caramba, está funcionando o orelhão, hein? Vê se não tivesse, cara. Que legal. Que bom, hein? Aí, está aí. Já conhece o nosso app. Veja como baixar o nosso app. Eu não sei por onde começar aqui. Bora ver aqui. Eu vou começar aqui pelo centro dessa avenida aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia não, já boa tarde, né? Boa tarde, senhora. É, esse é o Bosque. Gente, é muito, muito, muito fresco aqui dentro. Gente, olha só. É tudo árvore. Olha aí. E só coisas antigas. Muito bonito mesmo. Olha aí. Muito lindo, gente. Ali tem uma borboleta para tirar foto. Como eu estou sozinho, não vou poder tirar, né? Aqui é o Bosque, olha. Aqui é a área todinha dele. Olha, muito grande, né? Muito grande. Então, vamos começar por aqui, pessoal. Vamos passar aqui por essa pontezinha. Bora ver o que tem aqui. Se tem algum animal. Ah, tem a tartaruga. Está ali. Tartaruga em cima do pau. Então, é isso aí. Vamos lá. Acho que deve ter mais aqui assim, senhor Vister. Mais um aqui nadando. Aqui, uma nadando. Muito lindo, né, gente? Muito legal. Aqui é a natureza. Aí. Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui o bosque. Aqui faz muitos anos que eu não entrei, que eu não entro aqui. Muito, muito mesmo. Tem várias ruas para cá, para lá. Vamos ver aqui. Vamos ver o que diz a placa aqui assim. Ali é o lago do Pirarucu. Saída para cá. Jabuti. Lago do Jacaré. E praça de alimentação. Então, vamos seguir primeiro por aqui assim. Vamos por aqui ver onde vai sair. Aqui deve ser um chimpanzé, um macaco, né? Uma pinguari. Ah, é uma pinguari esse bicho. Caramba. Um enorme homem, todo peludo. Ou então, um ser que muito se aproxima de um grande macaco. Caramba. É isso aí. Está aí. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Vou inverter a câmera agora, que fica melhor. Para a imagem, para filmar. Tá bom? Espera aí, que eu volto já, hein? Vá, pt-vult. Agora. Agora, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Aqui tem já uma pracinha para descanso. Aqui tem a placa indicando Arara Azul. Parque Infantil. E banheiros para o lado Direito. Então, vamos lá. Passeio de canoa só para crianças até... Aí está apagado aqui, parece que é 10 anos. Parece que é até 10 anos. Aqui, qual é? Aqui é o passeio mesmo. Aqui não tem nada demais aqui, não. É grande esse lago, né, rapaz? Só que é para criança só, passeio de canoa. Ali, assim, deve ser banheiros, está ali. Aquela área ali, deve ser banheiros. Aqui tem mais uma. Respeito e regulamento do Jardim Zoológico. Isobotânico da Amazônia, Bosco e Rodrigues Alves. Não alimento para os animais. Aquelas coisas de sempre tem, né? Muito bonito mesmo. Está aí, gente, olha. Muita árvore, né? Olha só. Um oxigênio danado aqui dentro. Muito bom. Agora vamos aqui atravessar essa ponte. E sair para o outro lado. Vamos lá. Vamos junto. Atravessando a ponte. Essa ponte é nova. Não tinha aqui, não, essa ponte. Para atravessar esse lago. A gente passava para o outro lado. Ah, está ali. Acho que é os pirarucu ali, olha. Não sei se dá para vocês verem. Bem ali, assim, olha. Ali, aqui, aí, olha. São dois, olha. Dois pirarucu, está vendo? É. Eu acho que é o pirarucu, sim. Vamos ver se eu filmo ele mais de perto. Espera aí, vamos ver. Tem um grande, bem aqui perto. Gente, olha aqui, olha. Muito bonito, olha aí. Olha que lindo. Muito bonito. Eu acho que é o pirarucu. Vou ver se tem alguma placa dele aqui de pão. Bora ver. Muito bonito, né? Olha aí. Nessa água mansa, friazinha que deve estar também. É, muito bonito, gente. Olha aí. Olha aí. São três agora. Olha aí que lindo. Será que é o pirarucu isso aqui? Vou perguntar ali. A água deve estar friazinha aqui dentro desse ambiente. Fora os filhotezinhos que tem também, olha os filhotezinhos. Vem aqui o filhote, olha. Três filhotes. Deve ser bem filhotinho deles, né? Vamos embora lá. Vamos prosseguir. Vamos subir aqui outra ponte. Atravessar uma outra pontijinha aqui. Aqui é uma nascente, olha pessoal. Que lindo, né? Olha aí. Uma nascente. Que vem do lado de cá. Que vem daqui, olha. Vem do lado de cá. Essa água deve estar super geladinha. Muito gostosa, deve estar. Então é isso aí. Prosseguindo. Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer aqui esse bosque. É muito grande. É um quarteirão inteiro. Quantos metros por metro, eu não sei. Vamos ver aqui. Vamos lá. Pra cá. É, pra cá foi pra onde eu vim. Por aqui, olha. É, por aqui. Aqui ainda tem mais orelhão, tá vendo? Olha uma arara aqui, gente. Olha. Caramba. Olha que lindo, gente. Que lindo. Tem duas, olha aí. Tem, ai, eu pensei que fosse de mentira. Não é, gente. É de verdade. Olha aí, duas. Que lindo. Soltas aqui. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Olha essa aqui. Tu vê só, né, que a natureza solta aqui dentro. Ai, que lindo, gente. Vamos prosseguir agora, pessoal. Tá ali, ó. Muito lindo, né? Que bonito. Bom, agora vamos, vamos conhecer mais um pedacinho aqui. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Vamos conhecer mais um pedaço aqui dentro. Aqui tem muito lago, gente. Muito legal. Muito bacana. Essa aqui é uma escultura. Não sei de quem é, né? Vou me levar meu rio com ele. Opa. Vai tacar, vai tacar. Não. Momento não. Obrigado, amigo. Não, tem água. Olha aí. Uma escultura. Não sei o que é isso aqui. Não sei o significado, né? O que mais? Vamos lá. Aqui tem mais uma área cercada. Deve ter algum animal aqui dentro. Não sei qual é o animal. É fechada também. A ver se tem alguma coisa aqui dentro. Aí, tá fechado. Aí, deve ser alguma... É, aqui também tá fechado. Lá aparece. Não tem passagem. Vamos ver se tem passagem. Vamos até o final. Ai, que fresquinho aqui dentro, gente. Olha que delícia. Muito bom. Muito gostoso mesmo. O clima aqui dentro. Vamos ver se tem alguma coisa. Até o final, somente volta. Acho que pode dar uma volta por aqui. Então, vamos lá. Não, tá fechado também. Não pode. Tá fechado também. Não pode passar. Muita árvore, gente. Olha que bonito. Boa tarde. Boa tarde. Área de preservação. Área de conservação. Previsão. Belém. É isso aí, pessoal. Vê que coisa linda, né? Essa mata. Olha aí. Muito bonita. Vamos mais aqui à frente. Te dá a volta por ali, por outro lado. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Muito lindo mesmo. Isso aqui de domingo fica cheio, lotado. Porque você não consegue nem andar direito. Hoje é uma terça-feira. Terça-feira. Hoje é dia 17. Hoje é 17 de setembro de 2024. Agora são exatamente meio-dia e 20. Eu terminei de almoçar. Almocei e vim dar uma voltinha aqui no bosque. Para refrescar um pouco a cuca. Já trabalhei já durante três meses. Terminei o que eu tinha que fazer. Minha obra. Graças a Deus. Até aqui o Senhor me ajudou e me abençoe muito. Sem eu merecer. Entendeu? Mas graças a Deus. Está tudo bem. Tudo tranquilo. Esperando agora só a minha hora de embarcar. Para ir embora para a minha terra. Vim a minha coisa fofa. É isso aí. Vamos lá. Mais uma área aqui. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Olha aí o tamanho dela. Vai embora. Muito linda. O que é que eu estou botando aqui não, que não? Oi. Boa tarde. Tudo bem? O que foi? Me diga. Dá uma dica aí. O que houve? É que esse aqui não é seguro não. Não é seguro? Por quê? Por quê, meu amor? Que não é seguro? Porque nós estamos encontrando algum bicho. Nenhum bicho. Mas se ver um bicho tipo jacaré, pode morder a gente. Ah, então quer dizer que eu tenho que tomar cuidado com o jacaré. Porque ele não está na casa dele. Ele deve estar por aqui, circulando pelo parque. É isso? Ah, meu Deus. Agora você me preocupou, hein? Tá bom. Boa tarde. Vou tomar cuidado. Obrigado pela dica, tá, querida? Vai com Deus. Tá bom? Amém. É, uma boa dica que a Neném me deu. O jacaré está solto, está andando por aqui. Para eu me tomar cuidado. Isso aí. Boa tarde. Bem-vindo ao sensorial. Cuide e preserve o que é seu. Não leve as plantas. Tá certo, certíssimo. É isso mesmo. Está aqui, muito bonito. Olha, gente. Sentar aqui, fazer um lanche, né? Trazer um lanchinho, merendar. O problema é comer, sujar e limpar. E levar o seu lixinho. Então é isso aí, gente. Mais uma área bonita daqui, tá vendo? Que legal, né? É. Ainda bem que a menina me avisou. O jacaré não está na casa dele. O jacaré está espalhado por aqui. Então é bom que eu vou tomar cuidado para ver onde eu piso. Estou vendo um jacaré ali. Espera aí. Ah, não, não é jacaré não. Vamos ver se é jacaré, pessoal. O que é aquilo ali já? Será que é o jacaré? Ah, não. É jacaré não. Parece que é... Acho que é cutia, né? Acho que é uma cutia. É, né? Olha aí. Acho que é uma cutia, gente. Eu não sei. Não conheço bem esse animal não. Mas olha aí, ó. Olha que lindo, né? Olha aí. Ah, vai para a casinha dele, ó. Que legal, gente, né? Olha a raiz dessa árvore, gente. Como é que ficou de terra, né? Olha aí que cresceu, né? Impressionante, né? Bonita também, né? Olha aí que coisa linda, gente. Isso aqui. É, eu estou impressionado com esse bosque, ó. É muita árvore mesmo. Muito. Muito oxigênio, gente. Que coisa linda, hein? Muito bonito. Olha os pombinhos aqui também. Fazem parte do parque também. Ah, foi a árvore que caiu. Está aqui, olha. Que caiu, olha. Tomou. Cara, é uma árvore enorme, né? Olha o tamanho dessa raiz. Vamos acompanhar aqui o tamanho, gente, dessa árvore. Olha o tamanho dela. Olha ela caída. Olha, gente. Foi cortada ali em dois. Cortaram em dois. Ainda prossegue para o lado de lá. Bora ver lá onde ela sai. Vamos lá. Vamos acompanhar essa árvore. Vamos ver onde ela caiu. Caramba, é muito grande mesmo, hein? Está aqui onde ela veio cair. Olha aqui. Caramba, era muito grande, hein? Está aqui, olha. Olha aqui, olha. O resto dela está aqui, olha. Está aí, olha. Caramba, é muito grande mesmo, hein, gente? Está aí. O final dela é aqui, olha. É grande mesmo. Ela devia ser por causa da idade, né? Está velhinha já e tombou, caiu, né? É isso aí, pessoal. É muito grande mesmo isso aqui, gente. Olha que bacana. Ali tem um coreto. Aqueles antigos coretos, né? Que tinham antigamente nas praças, né? Muito legal. Muito bacana. Aqui mais um pedaço. Muito lindo. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o Parque Bosque Rodrigues Alves. Aqui na capital Belém do Pará. Está certo? É isso aí. Aqui do lado ali passa a Avenida Almirante Barroso, onde está passando o estâncio. Almirante Barroso. E é isso aí, gente. É muito mato, muita árvore, muito oxigênio. Uma frieza aqui dentro muito grande, muito friozinho o clima. Eu estou com essa minha blusa de malha, que ela é própria para o sol, né? Que ela é fresca também, já é bem fresquinha. E ajuda muito também. Aqui assim, vamos ver o que tem aqui assim. Mais uma, é, está parada aqui. O que é isso aqui? É, devia ser alguma coisa, né? Mas está vazia, está parada. É isso aí. Vamos para outro lugar agora. Vamos andar uma andada aqui, para ver onde a gente vai sair aqui. Lindo demais, né, gente? Olha essa imagem aí, olha aí. Bonito, né? Olha aí. Só ela. É isso aí. Lindo demais. É uma pena que as placas estão todas apagadas, está vendo aí, olha. Tudo sem manutenção. Oxe. Aí não tem como identificar nada. Se é alguma planta, alguma árvore que estão falando, não sei. Mas é isso aí. Vamos dar a volta aqui agora por esse lado e encerrar a visitação aqui no parque. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aqui é uma oficina. Belém, 400 anos. Aqui é um negócio de brinquedo para criança. Então, vamos ver. Aqui tem, olha, banheiro infantil, né? Banheiro infantil. Com certeza deve ter outros banheiros ali para adulto. Bora ver aqui. Vamos até aqui para ver o que tem por aqui. Vamos lá. Aqui é banheiro feminino e banheiro masculino. Está aqui, olha. Os dois. Tá bom? Então, é isso aí. Alguém quiser ir no banheiro e é grátis. Não paga nada, não. Caso você queira dar um cargo, não tem problema. Aqui não paga nada, não. Tem lugar que você paga. Tem lugar que é caro. Sete reais. Eu já fui num que era sete reais o cargo. É isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava procurando isso aqui. Uma ruína. Ruína não sei de que. Está aqui, olha. Aqui era alguma coisa, gente. Olha essas ruínas, está vendo? Uma construção muito antiga. E é só tijolo, gente. Tijolo de dois furos. Olha só. Toda ela, gente. Toda levantada. Olha. Parece um castelo, sei lá. Está aí, olha. Muito grande, olha. Caramba. Bonito, né? Mas para cá também. Olha para lá. Tem uma escada para subir também. Vamos lá. Deixei lá. Vamos dar uma volta aqui primeiro em volta. E ver se tem alguma placa dizendo o que significa. O que é isso aqui. É a ruína de não sei o que. Agora vamos entrar aqui. Aqui agora entrando, está vendo? Olha, gente. Tem lá para cima também a ruína. E aqui tem uma escada. Não sei se pode subir. Bora subir aqui. Bora ver qual é a onda aqui dessa escada. Olha, gente. Caramba. Olha como é que isso é lindo, gente. Olha aí. É alto. É ruína mesmo, gente. Foi alguma coisa que era construída. Sei lá. Foi caindo, caindo, desabando. E desabou. Vamos subir aqui. Bora ver o que é isso aqui. Vamos lá. Se alguém falar alguma coisa, ele te desce. Pede desculpa, perdão, piedade e clemência. E pronto. De volta. Caramba. É mesmo. Olha aqui. Ah, gente. Está aí. Está aqui. Essa é uma ruína. Olha aí. Olha aí. A construção muito antiga. Olha aí. E está em pé ainda, né? Não tem viga. Não tem ferro. Não tem concreto. Não tem nada, gente. Impressionante, né? Aí, olha. Essa é só uma ruína. Vou ver depois lá na frente qual o significado disso aqui. Mas é bonito também. Está bem conservado também. Vamos descer agora. Saí agora ali da ruína, né? Que está lá em cima. As ruínas, né? Agora entramos aqui, ó. Nessa área aqui de uma... Tipo uma cachoeira. Uma... É uma... Umas pedras também que era... Sei lá, de uma casa de um cachorro. Dizem que é um cachorro. Vou subir aqui em cima para mostrar melhor. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos subir aqui. Está vendo, gente? Olha. Parece que negócio de água, né? Que secou e ficava escorrendo e parou depois. Eu ia até entrar aqui dentro, aqui desse buraco. Saí lá do outro lado, gente. Mas não vou não, porque eu vi um morcego já aqui dentro. Então é melhor não arriscar não, né? Vamos ver aqui em cima aqui. De onde mina essa água? De onde vem essa água? Bora ver aqui. Aqui. Engraçado. Parece um burro, um jumento, né, gente? Olha aí, cara. Estranho, né? Olha aí. Caramba, né, rapaz? Bem feito, né, rapaz? Olha aí. Não sei se é um cachorro, sei lá. E olha de onde mina essa água, gente. Aqui de cima não tem bomba jogando, não tem nada. Impressionante. Cara, como é que pode isso, né? Você está vendo? Nós estamos bem alto daqui do nível do chão. Está lá embaixo o nível do chão. E a água mina aqui. Interessante mesmo, gente. Olha aí. Está vendo lá? Aí ela cai lá embaixo onde tem esse lago lá. É. É isso aí, pessoal. Está aí, ó. Interessante, é. Muito bonito mesmo. Uma obra de arte conservada. Se foi arte, eu não sei. Mas sei que está bem conservada. Essa é a ruína onde eu estava, ó. Está vendo? A ruína onde eu estava. Fui até lá em cima. Engraçado, né, gente? Muito bonito, né? E a natureza, né? Bom, agora eu vou descer e aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos lá. Vamos descer para encerrar. Então é isso aí, pessoal. Hoje o vídeo é isso que eu quis mostrar para vocês. Esse aqui é o Bosque Rodrigues Alves. Aqui na capital Belém do Pará. Ele fica, se não falha a memória, aqui deve ser o bairro do Marco, né? Porque aqui em frente tem uma delegacia. Aqui é a delegacia do Marco. Deve ser o bairro do Marco. Ou Pedreira, não sei. Deve ser um dos dois bairros. Eu não conheço direito. Então é isso aí. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima, se assim Deus permitir, tá bom? Aquele abraço e um beijão para todos. Fui! 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 Fui!